Posso te falar uma coisa? Eu acho que nessa história da relação com o PT, tem dois pesos e umas 19 medidas. Por quê? Porque o Mensalão foi investigado, agora o Mensalão Mineiro não. Não, foi investigado também, só não foi julgado, né? Passaram o julgamento para a primeira instância, é isso que a senhora se refere, né? E o que vai acontecer, hein, Josi? Não, eu também não estou questionando, mas investigado foi, né? O que vai acontecer, Josias? O que eu quero dizer é o seguinte, no nosso caso, quando foi nosso caso, nós tomamos todas as providências, nós não tivemos nenhum processo de interromper a justiça. Nós não pressionamos o juiz, não falamos com o procurador, não engavetamos o processo.